Os estudantes devem quebrar o silêncio nas salas de aula, que ficaram vazias durante um ano e meio. Os profissionais da educação já se preparam para dar boas-vindas para os alunos, que voltam a ter atividades presenciais na próxima segunda-feira. Nesta escola estadual na Vila Moraes, em Goiânia, tudo está quase pronto para receber os alunos, que vão ganhar, inclusive, uniforme e materiais escolares. Goiás foi o último estado do país a voltar com as aulas presenciais. Ao todo, são 530 mil estudantes, divididos em 1.049 escolas, que vão ter que se adaptar a uma nova realidade, cheia de desafios devido à pandemia, mas prazerosa, principalmente, para os profissionais da educação. Vamos ter desafios de ensiná-los a não abaixar a máscara, usar o álcool gel, a afastar, a não abraçar, a não beijar, a não tocar no próximo. Teremos esses desafios, mas nós queremos estar com os alunos dentro da sala de aula. É prazer para o estudante e para o professor. O retorno deverá obedecer algumas regras e protocolos de segurança contra a Covid-19, como respeitar o limite máximo de 50% de alunos nas salas no sistema de rodízio, distanciamento de um metro e meio entre as carteiras e álcool em gel à disposição. Juliana auxiliou os estudos dos filhos João Vitor e Maria Fernanda durante o tempo em que ficaram longe da escola. Eles estão ansiosos para rever os amigos e a mãe despreocupada com o retorno às salas de aula. Eu acredito na eficácia da vacina, sei que as escolas ainda vão estar exercendo medidas de segurança, protocolos de segurança. Quando eu vejo que as crianças estão podendo voltar à sua rotina escolar, me dá aquela sensação de que nós estamos começando a vencer o Covid-19. Então eu fico muito feliz, fico muito grata de ver essa categoria estar voltando às suas funções. O retorno não é obrigatório, mas muitos pais, como a mãe da Gabriela, ainda se mostram preocupados com as aulas presenciais. Eu ainda estou analisando para ver se eu concordo ela voltar a estudar, por causa desse Covid que não é o que acaba, né? Então, de momento, eu acho que não vou permitir que ela volte à escola, não, até não acabar esse coronavírus. Eu posso ter o risco ainda de pegar um corona e contaminar a minha família. Mas eu queria muito voltar, porque o ensino presencial é bem melhor do que o online. Aprende muito mais fácil. A secretária estadual de educação garante que o Estado está preparado para voltar às aulas. Fátima Gavioli explica que alguns estudantes têm prioridade no retorno presencial. Nós vamos iniciar com aquele aluno que não teve acesso à conectividade durante o período da pandemia. Neste um ano e meio, ele só recebeu caderno, apostilas, ou seja, material impresso. Esse aluno é o primeiro que volta. Em segundo, os alunos cadastrados no Cade Únicos, vulneráveis. E por último, os terceiros, são os alunos das terminalidades. O quinto, o nono e a terceira série. Já na rede municipal, apenas 86 municípios, dos 246 no Estado, tinham confirmado a volta das aulas presenciais. Algumas cidades, como Goiânia e Senador Canedo, deixaram o retorno para o dia 16 de agosto. Essa decisão foi tomada porque, a partir do dia 2 de agosto, nós faremos limpeza, adaptação das escolas, reformas naquelas que ainda não foram realizadas e adotaremos medidas de segurança para que nós possamos receber o nosso servidor e o nosso aluno de maneira adequada a partir do dia 16. O nosso transporte é no sistema de cooperação, é convênio. Então, já que eles não irão retornar, pelo menos eu preciso que eles transportem os nossos alunos da rede estadual. Então, já que eles não irão retornar, pelo menos eu preciso que eles transportem os nossos alunos da rede estadual. Obrigado.